Alô, voltei. Alô, como é que tá? Não mostra a tela, aí entra o código que mandou aí, ó. O código mandou. Onde vocês mandaram o código? No conversa, no chat de colegas. Eu nunca acho esse lugar, achei. Tá me ouvindo? Eu tô mutado? Tá mutado, tá mutado. Ah, tá. Discord é do cara, mano. Nunca acho esse lugar. É, esse é o pior que é. Nossa, mas é difícil que ele lê esse código. Esse código. Quase que eu não entendo. Né? Foi quase. Quase que eu falei o quê? Mas eu entendi. É legal que o jogo fala que é melhor jogar no controle, e daí... Ixi, mas vaza o código ali, né? Então foi o que eu falei, não mostra a tela. Não, minha câmera fica perfeita em cima ali, mano. É, então. Boa, boa, boa. Porque a arma tá off, tá tudo off. Não, ó, eu joguei um pouquinho esse jogo já, tá? Ah! E aí? Tá, agora você fala uma mínima. Não, vou falar... Vou dar uma... Vou falar como é que é. Aham. É um time meio de chicken horse de corrida. Aham, aham. Basicamente a gente vai construindo a pista conforme a gente tá jogando. Como é que dá raven nessa porra? Eu tô vindo, cara! É um time meio de chicken horse de corrida. Isso. Mas aí as armas, hazards, wow, por enquanto deixa assim. Isso aí vai ser na próxima. Eu vou de... Eu vou de Porsche. Ó, eu vou, eu vou, mano. De 5x, velho, velho. Dá pra mudar a cor do carro? Alan, o Porsche do Alan. É, é. Ó, não aperta o alt, que o alt vai botar anteninha que nem no... Mario Kart. Mario Kart. O que que isso quer dizer? Eu vou de... Ah, ok. Ele faz curva sozinho, fereia sozinho, sei lá. Ah, tá, tá, tá. Eu vou pro Silver Gray, então. Então, beleza. Então, é que o jogo fala pra eu usar controle, mas só mostra mostrão de... Botão de teclado? Ah, eu vou pegar esse aqui. Ah, vocês pegaram tudo. Não, eu tô jogando teclado mesmo que... Vou pegar esse aqui. É, eu tô no teclado de mouse também. Ah, ó. Coloquei. Coloquei, é o primeiro que gira. Coloquei e gira. Ixi. Ah, vamos botar um loop aqui, então, né? Pra dar um jogo. Tá, a gente já tá construindo a pista, é isso, né? É, é. Mas se a pista não tiver fim, tipo, agora? Aí ele faz o finzinho. Aí, ó, ele faz a funginha. Ah, e qual que acelera nesse jogo? Mesmo que acelere todo jogo de corrida. Ah. Tem turbo alguma coisa, não? Ah, ok. Ah, sai. Ah. Ah, eu entendi. Não! Toma, toma. Não, vai se fuder. Vai. Cadê meu carro? Cadê meu carro? Morreram, vocês morreram. A gente fugiu, agora a gente volta agora. Eu consegui, eu consegui. Eu morri também? Bota que o meu carro tá batendo. Ah, eu aceito segundo. Eu aceito segundo. Eu aceito segundo. Que que é isso, meu mano? Ô, ô, na boa. O que é isso, mano? Que que é isso, mano? Você tá treinando off-live e tudo? Não, mano. Chama a saber jogar, né, mano? Ah, tá. Como é que o carro ficou em segundo também? Que mentira, mano. Eu vou pegar esse aqui. Cara. Não sei. Aí vai continuar na pista, tá? Cada coisa que tu completa... Nossa, eu gostei desse bagulho que eu peguei aqui, ó. Cada linha de chegada que você completa, você ganha um tanto de ponto, né? Hum, ali fica fina, hein? Esse aí vai ser bom aí, hein? Hum. Ali fica bem fininho. Essa curva é maldita, hein? Vai dar ruim, mano. O fininho ali vai ser difícil, tá? Tá, mano. Eu já largo atrás, velho. É, handicap, né? Tá, tô indo. Mano, tá lagado, hein? Quem que é o host aí? Ah, mano. Aí, começou. Sai, cap. Sai, cap. Sai, cap. Como é que eu perdi? Ah, mano, meu carro explodiu de novo. Você tá explodindo, você tá explodindo. Não, não, não. Ó o fininho, ó o fininho, ó o fininho. Já foi, já foi. Cara, qualquer coisa o carro me vira muito. É a última curva. Aqui, ó, aqui, ó. Sai, felp! Ah, o cap me fechou, mano. Peraí, isso é maldade. Isso aqui é maldade, mano. Maldade. Por que que eu não tô ganhando ponto? Eu cheguei em segundo. Porque provavelmente você morreu antes de chegar na chegada de um deles. Daí você não ganha tanto mais. Mas é só chegar no checkpoint pra ganhar ponto, é só isso? Ou o primeiro também ganha mais? A cada checkpoint, deu o primeiro também ganha mais. Ah, entendi. Vamos continuar, vamos continuar. Dá pra dar um zoom out na pista? Pra... Que isso? Que isso, cara? Como é que você vai botar coisa aí, mano? A pista... Ele tá tentando, ele tentou. Ué, cara, dá uma. Só pra saber, só pra saber, só pra saber. Não, justo. E se começar a voltar e travar em algum lugar? Eu não travo, ele não deixa. Não, ele se morre. Tá, agora eu tô conhecendo a pista bem, mano. Nossa, tá muito lagado. Tem um TP. Tá. Caramba. Sai, ó. Cara, sempre me derrubam aqui nessa curva, mano. Olha lá. Ah, mano, sempre me derrubam nessa porra, velho. Isso é muito ruim, cara. Cara, você é o host, mano. Você tá lagado, velho. Ah, beleza, tá vendo como é que é? Não, mas você tava com 70 de ping, mano. No outro. Oxi. Ah, ó, o que que é isso? O que que é isso? Ah, o que... Eu tô só morrendo agora. Mas às vezes... Tá muito lagado. Tá muito lagado. Sai. É. Olha lá, vai caindo. Eu tava olhando o carro errado. Eu confundi com o do Cap. Não. Ah, eu tentei. Nossa senhora, eu tentei coisa horrível. Tá bom, tá bom. Aceito, aceito, aceito. Eu tentei coisa horrível. Aceito. Calma que todo jogo ainda dá pra... Não, isso aqui é pra deixar mais de boa. Aí, ó. Vamos. Nossa, muito ponto atrás, na verdade. Nossa, eu me perdi. Ah, o cara já jogou, né? O cara já jogou, né, mano? É, o Cap já jogou, mano. Valeu. O Cap já jogou, então eu tô ganhando. Eu tô ganhando. É, eu faço essa ganha. Tá bom, você é o primeiro dos perdedores, então. Pode ser? Pode ser. Não, é o Phelps, né? É o primeiro dos perdedores. Oh, o que é isso? Isso, isso. Ah, ó. Não dá, ele não deixa. Nossa senhora, que agora tá ficando enorme. Bacana. Não, para. Pera, 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 pera. Não, faz assim, ó. Ó, eu vou colocar aqui, assim, ó. Aí, ó. Volta ali, ó. Volta ali. E cadê a arma? Por que aquele ali não bota a arma? Cadê as armas? Os bagulhos... Ah, tá. Beleza, beleza, beleza. Tem que virar, que senão vai... Nossa, isso daí é hardcore, hein? Essa tá grande, hein? Ah, eu não posso esquecer que eu sou o verdinho, mano. Droga pra TV no começo. É o verdinho. Ah, não! Não, não, para, 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 gente. Para, para. Ai, 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 mano. Não, 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 não. Fiquei pra trás, ficou pra trás e acabou. Cara, eu nunca completei. Fala dele! É, então. Calma, calma. Alan, Alan. Phelps, Phelps, Phelps. Para, para. Nossa. Calma. Quase que eu fui. Meu Deus! Calma. Nossa senhora, eu tô no limite. Tô no limite do botico. Tô no limite do botico. Ai, meu carro. Meu carro pegou óleo na pista. Pegou óleo na pista. É, pegou assim. É foda, né? Tem um botão de... De dar drift, mano? Eu não sei os botões. Vira, vira, vira muito. Não, o controle é o B. Mano, meu carro tá quebrado. Meu carro tá bugado. Meu carro tá bugado. E se foder? Meu carro tá bugado. O cara tá... O cara tá... Jogando sujo. É, tá zoando, mano. Eu tenho. O carro todo lento? Ah, para, para. Que legal, mano. Ah, já aprendi. Já aprendi agora, mano. Nossa, cara. Achei fácil, tá? O cara ganhou. Olha lá. Vagabundo. Vagabundo. Nossa, cara. Calma, é só um juntinho, mano. Vagabundo. Nossa, mano. Eu acertei o terceiro. Eu acertei o terceiro. Cadê que ele joga? Agora vai ter arma, então. Ah, bota a arma aí. Puta, agora ferrou, mano. Ó, cheio de XP, mano. É. Ah, mas quem... Ah, é o host que desbloquei as coisas. Ó, dá para botar bumper. Nossa, quando botar uns bagulhos diferenciados. Ué, tá tudo off. Tá tudo off. Vai dar raiva, né? Liberei. Bota tudo on. Bota tudo on. Aí, ó. Aí, ó. Tá ready, tá ready. Agora vai ter lobista para pegar. O que é wall on corners? O que significa pare... Ah, dá para tirar a parede desse daí. É fácil deixar walls on corners, não? Como é que joga o poder? Porque se você tirar a parede da curva, daí seus carros caem se fizer a curva errado. Ai, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Não? Tá o quê, velho? Vai acontecer... Por enquanto, não. Calma, mais um pouco. Vão ter paredes agora que quebram, acho, se não me engano. Ah, eu vou... Eu vou com o memo, eu vou com o memo. Cara, eu vou mudar o carro que eu estava com dificuldade de ver a cor dele. Então, eu vou de Mini Cooper. Pô, eu estou muito feliz de jogando os Bastos Gross aqui. Puta, mas aí é agora, tem luz azul. Estava com dificuldade de ver, agora ficou com... Cara, eu estava confundindo. O cara mandou um carro escondido, mano, secreto. É? É? E aqui? Eu peguei aqui. Cara, eu peguei um boost ali, mano. Coloca esse aqui. Ixi, começou a ter merda. Nossa, começou a ter merda. Ó, agora tem os bagulho do Mario Kart ali. É, eu vou botar um boost logo no começo. Ah, você pegou boost só. Ah, caralho. Ó a merda, ó a merda. É, você está com a cor do carro igual o meu, mano. Nossa. Como que atira? Como que atira? Nossa, sai. Mano. Ah, eu fui... Mano, eu não entendi nada. Mano, eu acho que é o meu... A buzina? Qual que atira? X. X? Tá. É, o quadrado. Eu só fui embora, não. Calma aí, deixa eu descobrir aqui. Eu peguei uns treco. Eu peguei uns treco também. Se achar, avisa. Não dá pra ver. Mas o que é isso aqui? Ah, é os... Tem várias pistas que não tem muro agora. Nossa. Nossa, é um murinho que você coloca. Esse aí é safado. Nossa. Boa. Ha, 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 ha. Esse boost no início aqui é furado, hein? É furado, eu também acho que é furado, mano. Nossa, alguém já voou, dá? Meu Deus, cara, é muita furada. E o lag ainda é furado. O lag ainda é furado. É. O cara com zero de ping é foda. É, aí é fácil a vida. Cara, meu... Na próxima alguém hostei, então, porque é esse choro aí, cara. Cala a boca lá, cadê. Pica, 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 pica. Não, o cara tá hosteando aonde, mano? Eu não fiquei chorando no caso do host no outro jogo. Tá, mas não tava lagado. O ping, todo mundo tava a 10, mano. Claro, vocês tudo moram em São Paulo, cara. Então, cara. Não, o Felps mora em Jundiaí, mano. Jundianópolis. Eu moro em Jundiaí? Jundianópolis. Claro que é o final, logo no final. Ah, não, é aqui, ó. Tem que ir no lugar específico pra botar. Ali tem sendo os pontinhos. Isso, isso aí vai ser o fogo. Nossa, acabou, acabou. Jundianópolis. Cara, não gostei do Mini Cooper, tá? Parece que ele é mais lenco. Os carros mudam ou é tudo igual? Mano, não é X, cara. É o mesmo que buzina, o mesmo que buzina. Cara, é impossível. Toma, Alan, você está... O que é esse bagulho? Eu tô buzinando, não tá acontecendo nada. Ah, pra mim é espaço. Buzina e atira... Não! Nossa, foi quase. Quase você me tirou, Dora. O que é isso que passou? Não, não! Nossa! Caralho, será que eu tô mamando? Eu ganhei nada de ponto, velho. O cara caiu a mina no finalzinho. Nossa, será que eu tô mamando? Será que eu tô mamando? Nossa, Deus. Não gostei do Mini Cooper, o Porsche era melhor. Pô, difícil, mano. Nossa. Vou pegar uns diferentes, sempre os diferentes, mano. É... Mano, é o tamanho do meu. É, foi o que eu disse. Não, não foi o que eu disse, não. Ih! Ih! Que isso? Onde tá indo? Poxa, a câmera tá indo embora. Nossa, ele botou mais boost. E agora? Falta um? Não. Eu não vou pegar esse boost, não, mano. É mamado esse daí. Ah, eu vou te obrigar a pegar. Não tem como. É literalmente impossível. Aqui, ó. Ele me obrigou! Cara, na moral, velho. Ninguém terminou. Mas vamos ter que voltar aí. Oxi! Mano, que isso? Meu calçom virou de ponta cabeça. Que isso? Ai, mas tem a luz. Cara, é esse mundo gravado, velho. Não dá, vamos lá. Vamos lá de novo, vamos de novo. Vamos, vamos. Ah, eu bati no mundo. Esse carro muda alguma coisa ou não? Não, acho que não. Não sei. Não, não, não. Eu bati. Ai, caralho, tu botou. Eu fui. Eu fui. Por que que eu tô com gozo em mim, velho? Que isso? Calma, calma. Desculpa, era um negócio verde. Não. Outro idiota. Não, aperta, não vai, mano. Mano, o que que é isso? Por que que explodi? Fui eu, fui eu. Eu vim, eu tomo a 12, mano. Vai. Tira o solzinho. Boa. Caralho, construí mais de 100 quilômetros. Foi mais de 100 quilômetros a pista aí. Nossa, eu tô encostando aí, mano. Ixi, tô encostando, sim. Tô. Nossa, eu peguei um bagulho traiçoeiro ali, tá? Peguei um bagulho traiçoeiro. Eu também, eu também. Eu peguei um bagulho traiçoeiro demais. Botei. Botei um bagulho zoado ali. Vamos lá. Não, gente. Tira esses boost, cara. Gente. Mano, a câmera aqui nem consegue... Ixi. Computar o que tá acontecendo, mano. Gente, eu não sei o que aconteceu no final. O final acho que eu buguei. Não, vai dar certo. Vai dar certo. Me chuparam, velho. Uou, 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 uou. Mano, eu saí voante. A gente não chegou no primeiro. A gente não chegou no primeiro, checkpoint. Ai, batido no começo. Ah, mano. Aí, esse nice, next stage agora brilhou. Ah, mano. Não, 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 não. Tem um botão de drift? É bola ou... É... Sei lá, mano. É... Piquete. Controle o B dá um afreador. Não, filho da puta! Meu Deus, eu tô no jogo! Oi, tudo bem? Meu Deus do céu, não sei o que aconteceu, mano. Miauuu! Mãe! Mãe! Mãe, mãe! Caralho, essa buguei em todo mundo! Ele usou a 12, mano. É muito forte. Olha esse cara. Mano, eu não vou chegar! Usa, 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 usa! Tem que usar! Cheguei! Gente, só eu vou jogar? Obrigado! Aperta de novo, aperta de novo. Usa. Usa, usa, usa! Eu não vou usar... Tá lagado, meu carro tá escapando, mano! Meu carro tá gigante! Ah, você enche o seu carro. Não! Filha da puta, mano! Eu estou de bundão, eu estou de... É tudo, velho. Não, esse carro tem sabão. O carro do Alan tem bunda, mano. Ai, caí, mano. Porra, o que que é isso? Nossa! O Alan fez bastante conta. Não dá, mano. Não dá, tá muito difícil aqui. E o Cap já jogou. Ah, se ele tivesse chegado vivo, né? Se não cair no final. Cara, isso... Mas, cara, não é questão de... Cara... Ah, mano... Eu vou deixar fininho. Eu vou deixar fininho. Nossa, o que que é isso? Que vai de um lado pro outro. Deixa eu colocar, deixa eu colocar ele. Deixa eu colocar ele. Aí, ó. Cara, deixa eu botar meu fininho. Aí. Nossa, mais boost, velho. Puta merda. Lá tá meio zoado. Esse começo aí tá meio zoado. Esse começo tá terrível, mano. Eu não gosto do meu mini Cooper também. Não! Quem que botou aquilo? Na mesma coisa eu faço. Por que você fez isso? Nossa, velho. Não dá, mano. Velho. Não dá. Passa por mim agora. Vai, passa por mim. Vai, passa por mim. Nocau já foi, nocau já foi. Nocau já foi. Vai, velho. Vai, velho. Vai, velho. O cara tá gigante. Yes. Não! Para de me bater! Para! Desafir, sua bunda! Calma. Ah, me jogaram no buraco! Oh, não, velho! Nossa, mano! Oxe, o cara caiu ali sozinho! Não! 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 Que que isso faz? Não! Ah, meu carro ficou para trás. Oh! Acabou, acabou. É, o Cap ganhou, o Cap ganhou. Ah, mano. Quem foi segundo? Pelps. Ah... Mas pera lá que agora tem um modo de jogo novo ali que eu não joguei, tá? Hum... Ai, agora é... Mano, o cara tem um foguete, cara. Eu vou trocar esse minicubre horroroso. Eu tô aqui! Mas esse jogo não quer deixar eu aparecer! Calma, calma, você vai conseguir. É, o cara é muito difícil o jogo de carro, de motorista. No controle é mais fácil, cara. Não é. O carro dá uns TP, mano. Ô, pior que tá dando TP mesmo. Não tá? Calma, o cara já tem o... Você quer roxar? Não, mano, vamos, vamos assim. Vamos divertir. Lógico, já tá assim, já tá assim. Só que eu vou continuar reclamando porque eu quero. É... Perfeito, perfeito, perfeito. Tudo bem, tudo bem. Perfeito. Eu preciso de uma desculpa. É, lógico. Até o mouse tá travando aqui, mano, pra mim. É, nossa, meu Deus. Eu vou com o Grampa Joe. Tá, eu vou com o meu Porsche, porque o Porsche é melhor, mano. Grampa Joe, vovô Joe. O que é isso, mano? Eu peguei essa daqui, foda-se. Nossa, eu peguei, eu peguei. Eu peguei. É pra machucar, é pra machucar. É pra machucar esse aqui. Eu vou botar, eu vou botar. Botei, eu botei, eu botei. Será que eu coloco a minha em seguida? Nossa, que cobrão? É um S? É o S no centro? Não tem mais parede, viu? Não tem mais parede. Fudeu. Ah, esse imóvel não tem mais parede. Hummm. Nossa, a gente não vai chegar nunca. Nossa, já começa com o bagulho aqui. Não enxerga. Toma, 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 toma. Nossa, mano. Calma, eu tô no jogo, eu tô no jogo. Tá no jogo? É, você quase não esteve, né? Mano, o carro dele é mais rápido que o meu. Pô, eu fui do lado. Calma, não dá, mano. Não dá, não dá, não dá. Sempre na gente não vai. É, cara, foi tentar me derrubar, né? Não vai, não vai, não. Foi tentar me derrubar. Eu não entrei, eu não entrei na partida, gente. Me coloca aí. Dá pra entrar no meio da... Olha, um ventilador. Nossa, um ventilador. Deixa eu machucar, deixa eu machucar aqui, deixa eu machucar. Ah, esse é o meu? É, eu machuquei, machuquei. Deixa eu machucar aqui agora. Ih! Nossa, o ventilador vai foder tudo. Seja estratégico, seja estratégico. Seja estratégico o ventilador, mano. E tá lagado, eu vou reclamar. Tá lagado pra caralho. Reclamei. Ah, você bota de ladinho. Nossa! Vai empurrar. É pra machucar. É pra machucar, eu tô falando. É pra machucar, mano. É pra machucar. Ó o ventilador, cuidado. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. O que é isso, velho? Eu atirei, o pessoal caiu e o Raham foi o único. Ele ficou com a cabeça, hein? Não vai errar a curva 3 aí, mano. Ah, 3 você sabe que eu não... Calma, sai, 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 sai. Que é isso, ó? Ó o Cap. Mano, olha que cara sua. Tá lá, mano. Pra que que serve esse... Cadê eu? Mano, eu me perdi. Eu me perdi o meu carro, mano. É muito difícil saber quem é. Não. Mano, é muito difícil, cara. Seu carro entra no miolo, você sai vendo o outro, mano. É o miolinho, mano. O miolinho é muito difícil, cara. Alguém esgosmou alguém. Porra, de novo isso? Ah, velho... Não, 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 não. Não, me explodiu. Não. Calma, calma, calma. Calma. Estão tentando me esmagalhar, estão tentando me esmagalhar, mas não vão conseguir. Nice, 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 nice. Não chegou no final. Aceito, aceito, aceito. Ah, mano, eu tô chegando no final, velho. Vamos, next stage, vamos, next stage. Nossa, mano. Tô louco. É porque parou de lagar pra ele, velho. Não, tá lagando ainda que eu sou bom, Phelps. Não, parou de lagar. Ô, cara, tu cuida do teu jogo, filho da puta. O Luiz não fez ponto nenhum, mano. O cara tá batendo em cachorro morto, velho. O que que eu peguei que eu não entendi? Ventilador? Eu vou pegar um pra machucar aqui, calma aí, gente. Deixa eu machucar, pô. Nossa, mas agora tá... Botei logo dois ali, mano. Subi, tem que subir. Fabei. Botei logo dois. Nossa, esse final ali tá muito difícil. Nossa, o Luiz tá colocando. Toquinho, 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 toquinho. Tenta derrubar o cap da pista. Derrubou. É, conseguiu. Como é que vai no toquinho, Phelps? Meu Deus, eu fiquei no jogo, eu não sei como. O Luiz não passou em um checkpoint aí, não é impressão minha. Não! Meu Deus. Next stage. Isso é next stage. Vai, Luiz, você consegue terminar uma, cara. Vamos? Ai, mano, é que desabilita, desabilita. Olha lá, eu caí já. Eu nem vi, mano. Ah, me derrubaram. Me derrubaram, me derrubaram. Me derrubaram, me derrubaram. Me deu o miolinho. Me deu o miolinho, foi de miolinho. Meu Deus, mano. Ui! Pegou, 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 pegou. Nossa, deu uma pegadinha ali, mano. Deu uma raspada, né, mano? Eu não peguei. Porra! Ó a gosminha, ó a gosminha! Gosmou todo mundo. Sai, fumaça! Mano, essa fumaça me atrapalhou, cara. Veio uma fumaçao na minha cara, mano. Calma, calma. Agora vai. Cap, eu sei que você tentou fazer, você não vai conseguir fazer isso no next stage. Bom... Vai te... Te... Que isso? Nem a pau. Nem a pau. Não! Cara, é muito difícil. Ele vai conseguir ponto, finalmente! Ele conseguiu! Não, ele ficou errado! Mano, é muito difícil, velho. Do nada você vê um carro e não é você. Ah, mano. Não, aí de nada já explode, porque alguém passou rápido. Ficou pra trás explode também, essa porra. Que isso, mano? Eu perdi e meu carro explodiu. Nem dá tempo, mano. É o Luiz? É o Luiz? Vai! Nossa, o Luiz terminou. Ele terminou, tipo, dois checkpoints, eu acho. Eu acho que eu não peguei um ponto nisso aqui. Eu não peguei um ponto nessa vez. Esse daqui eu cai mal, mano. Nossa, se eu tivesse terminado eu ia bem. O Luiz acordou e já passou, mano. Caralho, será que eu vou aparecer lá no placar? Lá no placar. Caralho, é meu sonho! É meu sonho! Botei uma rampa traiçoeira ali, hein. Aquela ali é pra acabar com a gameplay. Dá pra botar o contrário também, eu acho, essas coisão lá. Ah, é? Não sei. É, eu coloquei, eu coloquei. Ele no copo... Ah, voltou a estar no copo, né? Mas faz parte. Porra, ele sempre morre nessa treta. Mano, botaram coisa ao contrário aqui, aí é zoado, velho. Mas ele vale, mas ele vale. Nossa! Ele vai pra frente mesmo assim. Cara, meu carro pegou um dash, velho. É melhor ter calma aqui então. A gente tem mim. Mas vamos. Ah, eu fui. Vamos. Calma. Cai os dois, por favor. Vamos. Você faz avião? Eu fiz boindinho também. Não! Ah, esse next stage tá no jogo. Calma. Calma, tu. Quem deu tiro? Eu. Que é um pistoleiro, hein, mano? Nossa, Felps, como cê é sujo, Dick Vigarista. Calma. Se fodeu. Não! Não! Eu odeio esse boindinho! É o Pinto Vigarista, mano. Ai, mano. Cara, calma. Ele caiu. Calma, calma. Nossa, caralho. As pessoas tão boas por mim aqui. Meu Deus, ele joga porque cê fez isso. Esse pingueiro. Não, não dá, mano. A gente não vai conseguir terminar. A gente não vai conseguir terminar. Vai, 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 vai. Tem que ir com calma, cara. Vai com calma. O que que faz esse negócio aí que cês tem? Eu não sei o choquinho que faz. Mano, eu só fui. Eu só fui. Ih, mano. Nem a pau. Vamos. Nem a pau. Vamos. Mano, mudou de lugar. Não ia estar no lugar, mudou. Ai, é foda, mano. Ele joga. Não faz isso com... Nice, 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 nice. Eu tô aqui, eu tô aqui. Eu não tô mais. Eu me confundo, cara. Eu me confundo, eu me confundo. É muito difícil, cara. É muito carrinho junto. Eu não sei quem eu sou. Ai, eu peguei um boost. Filho da... Não. Arremessei o cabo pra ele ficar esperto. O Luiz vai ganhar. Não vai, não. A natureza, a natureza. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Voltou o caminho. Ele vai cair de novo. O que aconteceu? Não entendi nada, mano. Ele caiu na pista, tá ligado? Eu não entendi nada. Ele caiu na pista depois, tá ligado? Se você cair na pista, você tá dentro ainda. Não, mas ele caiu na pista ali. Oh, o Felps. Tá na mão da bunda do Felps, mano. Bateram nos outros. Para de buzinar, Felps. Parei. Nossa, foi todo mundo. É sério isso? É sério isso? Ai, mano. Eu tô muito confuso já com esse jogo. Mano, meu cérebro tá derretendo, mano. Não dá não. Não dá pra acompanhar, não. Não consigo acompanhar meu carro, velho. Quem sou eu? Eu acho que eu já morri. Eu nem vi. Ah. Tô de boa. Tô de boa. Finalmente. Porra, não dá, cara. Cara, é malo, né? Não, não. Felps, não. Luiz. Luiz não vai aparecer de novo no negocinho. Existe um mundo. Existe um mundo, BT? Existe. Existe. Nossa. Eu botei o meu, foda-se. Quebraram o meu! Eu não sei o que o meu faz. Como que deletaram o meu? Alguém deletou o que eu botei. Deletou? Não, Felps. Esse começo vai cair por cinco. Nossa, mano. Eu vou derrubar o Capri primeiro pra ele ficar esperto. Vai. Meu Deus. Nossa. Eu caí, eu não caí. Ele é caindinho. Alon não vem. Você também vem, seu safado. De uma figa. Ai. Ele foi. Eu bati no bagulho, velho. Ai. Ai, mano. Eu erro com esse bucho. Porra. Porra. Puxa contrário, velho. Puxa contrário, velho. Capri, eu vou te ban... Ô, Felps. Ô, Felps. Pegou. Pegou o manejo. Pegou o manejo. Que isso? Nossa, largou muito pra mim, mano. O que você tá acontecendo? Não. Calma. Eu tô indo. Eu tô indo. Caralho, que atalho que eu peguei. Puxa que pariu, mano. Que atalho que eu peguei. Eu usei o bump do bagulho pra... Meu Deus, tá lagado até sozinho, mano. Eu não consigo trabalhar com o delay. Não, Felps. Sacanagem. Não, Felps. Ah, mano. Eu não sabia que tinha o bagulho ali no meio, mano. Eu tava tão bem. Felps, fique longe de mim. Felps, fique longe... Boa, 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 boa. Ele vai bater no meio. Felps, eu bati ali, né? Ah, não bateu, mano. Felps, esqueceu que você tem que morrer pra poder ficar indo. Cara, parece que os caras saem do lugar diferente que eles estão, mano, no checkpoint. Tipo, eu tô de um lado e eu saio da esquerda, velho. Não faz nem sentido. Agora eu saí certo. Nossa, eu caí. Boa, mano. Nossa, mano. Agora é até bom nesse momento, mano. É, mas eu entendi. A bomba. Não é bomba que ele vai... Felps! Mano, a Gosman salvou, velho. Que porra é essa? Que que é isso? Eu não sei como é que eu caí. Nossa, eu não sei como é que eu passei no final. A Gosman me empurrou com essa bunda grande. Nossa, aqui acabou, aqui acabou. Ai, mano. Essa foi boa. Nossa, next stage ficou pra trás. Next stage ficou pra trás. É muito difícil, mano. Vamos? É agora, é agora. Existe o mundo. 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 É agora. Por favor, ó Deus. Existe o mundo. Existe o mundo. Existe o mundo. Existe o mundo estratégico. Nice, nice. Esse mundo existe. Para, Felps. Para, Felps. Para, Felps. Para! Caramba, esse começo é na área difícil o suficiente, não? Não. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O começo é bom, mano. Não. Meu Deus. Ai, sai, eu bati no trégua. Leva o estrago de volta, os dois, deixa eu pegar. Tum, tum, tum. Leva o estrago de volta e é pra já. Ai, o vento! Não, 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 não. O mundo tem que existir. Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Cadê eu? Sai daqui, Felps. Felps não me empurra, não me empurra. Eu preciso desse checkpoint. Eu preciso estar no jogo, eu preciso estar no jogo. Cadê eu? Não, mano, eu tava olhando outro carro, velho. Ai, não foge dois, na mão, não. Ó o Luiz, ó o Luiz vindo forte. Ó o Luiz, que isso? Não veio mais. Eita porra! Que isso? Que isso? Nossa! Olha a play, olha a play! Mano, dá play ali, que que isso? Ah, mano, eu dei o delay agora. Agora eu senti o delay, mano. Agora eu senti, agora eu senti. Não tem nem como, não tem nem como. Olha a desculpinha. Não, puta, eu tô sentindo muito. Eu tô sentindo muito. Cara, acho que eu tava olhando outro carro, nem sei onde eu fui parar, mano. Tá lagado mesmo, Felps. Tá muito lagado. Tem que reclamar mesmo. Tem que reclamar mesmo. Tem que melhorar essa conexão aí, mano. Tem que melhorar, mano. Eu acho uma sacanagem rolar um campeonato desse nível. É, então, valendo 3 mil reais. Nossa! Não! 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 Ai, tinha um burascal! Pô, vai lá. Corpo um nível agora. Eu tô falando, esse cara não acredita, mano. Não! Eu não acredito. Tá sabotando a gente. Yes! Mano, que arrombado! Cara! Vamos! Vai, Alan. Vai, Next Stage. Vamos! Existe o mundo. Existe o mundo. Ah, trava em 3 mil! Ah! Os dois ganharem primeiro. Luiz! Luiz! Ele passou! Calma, morte súbita! Vocês dois! X1! Ah, mas eu tô jogando com servidor lagado, mano. Aí é foda, né? Caiu, perdeu. Caiu, perdeu. Caiu, perdeu. Caiu, perdeu. Ah, não, não, não. Eu tô jogando com o cara que é o host, aí não dá, né? Ah, mano, nem entrei. É foda. Como é que eu vou ganhar, pô? Nem entrei no jogo. Para, 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 para. Não, aí é foda, é foda. Servidor lagado, é difícil. Servidor lagado, é difícil. Não, o cara tá com o lag switch lá, mano. É, então, o cara ligou, mano, só para... Porra, mano. Nossa, eu acho que eu só ganhei porque mataram o Phelps no final daqui. É verdade, mano. Foi difícil. Nossa, mano. Caralho, deu uma upada insana aqui. É, então. Nossa, realmente. Vamos parar mais, tá? Nossa, que coisa horrorosa. Nossa senhora. Nem espero eu entrar, mano. Vocês querem... Vocês querem... Custom? Tem mais alguma coisa? Rocket League não leva o cara... Não larga o cara mesmo. Lua, abrirá para os 26. Todo ick, abrirá para os 22. Exato, abrirá para os 9. Tem mais modos? Ah, não fez mais pontos. É, não. Eu com certeza fiz mais pontos que ele, mano. O que é custom? Ah, tá. Com certeza fiz mais pontos que ele. Dá para botar arma na pista, no checkpoint, em todo lugar. Não sei o que significa isso. Ah, dele. Libera tudo. Liga tudo. O Rocket League tinha que ter arma, eu acho, às vezes. Uma metralhadora. Tipo esse jogo. R4, né? Estourar pneu, tá ligado? Vai ser mais da hora, mano. Sair do carro. Tem que sair do carro do Rocket League. Sair do carro, bater no motorista do outro time, mano. Isso. Ser atropelado, né? Sim, pô. Muito foda. Sei lá. É isso aí. Só liga tudo, só que desliga o lag, que é bom. Hum, esse daí tem que desligar mesmo, que tá zoado, viu? Tá difícil, mano. Tem que ver as internets floripas e como é que tá a situação. Não, ele não quer também, né? Ele não quer também, né? Ele clica com isso. Eu não tava lagado com a internet antes, né, cara? É porque não era você que tava hosteando, né? É, então. É porque aqui não tem como ver o lag, né? Não tem. O Luiz não quer dar ready mesmo. Ele só... Ele não quer. Ele mandou um WhatsApp pra mim e falou que não quer dar ready. Você acredita? Sério? Caramba. Alô? 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 Olha a minha bigolinha ali, ó. O que é essa bigolinha? Voltei pro bagulho, velho. O cara tem um carro batata, mano. Esse cara voltou. Tá vendo melhor agora? Tá bom agora, Luiz. Parece que tá... Tá vendo melhor agora? Sim, parece igual antes. É, tá ruim. Voltou dentro. Voltou dentro. Não, mas tá bom. Tá bom. Mas dá pra escutar, relaxa. É, Luiz. Fala aí, mano. Ou deixa, né, na real. Não posso? Não pode o quê, cara? Ele botou anteninha no carro. Ele botou anteninha no carro. Ele botou anteninha no Mario Kart. Ele botou anteninha no Mario Kart. Ele colocou. Ele colocou. É, é, é. É isso. Esse é o Luiz, né? Esse é o Luiz. Vamos, então? Vamos. Cara, parece que mudo. Alô? Alô? Nossa, agora ficou bom, viu? Agora, parece que voltou, não? Parece, voltou. Tá melhor. Voltou, voltou. Mano, esse mapa, que que é isso? Eu botei o meu já. Voltou, voltou. Sei lá, cara. Eu botei esse mapa aí. É horroroso, né? Aparentemente. Ah, mano. Quem botou esse pulo bem na entrada, mano? O que é o cara do Fred Flint? Não fui eu. Juro pra você. Eu sou mamute. Eu não botei nada. É o Manute. Mamute pequenino. Manute. Ah, mano. Ah, pelo menos tá com parede. Ah, next stage entrou forte. Next stage entrou forte nessa, mano. Ô, Luiz. Tá bem? Cala a boca. Tá bom. Relaxa, calma. Ah, meu peguei. Foi eu que peguei? Nossa, agora... Fala, cara. Fala, capi. Não tem nada pra falar, né? Fala, por favor. Por favor. Por favor. Te amo tanto. Awww. Nossa, botaram o bloqueio com o ventilador, mano. Vamo. Para, Felps. Não grita. Não grita. Desculpa. Eita, o pulinho. Aaaaah! Caí. Eish. O capi só foi. Eita, pô. Não, 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 não. Sai, Felps! Sai, Felps! Gente! Não! Não me atira! Não me dá tiro, seu louco inconsequente! Conte os carros, eu não sou o Grandpa Joe. Nossa! Claro que é. Ai... Luiz, você é a caminhonete, velho. É, você é a caminhonete. Você é a caminhonete, cara. Você é o mate. Cara, então, eu tava andando aí, tipo... Eu fui pro lado e ela não tava indo. Ah, não é eu, então. Vê se o controle tá aí, tá ligado. Não, não tá. Pior que não. Aí, ó, então. Chama. Vamos subir. Agora vocês vão... Agora acabou, hein? Agora acabou. É, o Felps gosta de fuder mesmo, viu? Que isso? Eita! Que? Que isso, mano. Não. Eu atolei! Não, não precisa. Ah, mano, eu atolei, eu atolei. Calma, calma, calma. Para de andar, para de andar aí, na moral. Não, mano. Eu caí bem depois do checkpoint. Ah, é? Que isso? O cara freou pra gastar toda a bala e não fazer nada, mano. É brincadeira, né? Aí, ó. Tô pra trás. Mano, eu já tava olhando o carro errado. Tô nem... Ai... Existe o mundo! Não existe. Ai, eu não peguei o checkpoint porque eu tava vivo ainda. Não, para. Você tá quer zoar. Eu peguei todos os meus negócios. Nossa, mano. Eu não consigo vivar. Eu não consigo vivar. Tem eu? Tem eu? Eu também não consigo vivar. Não dá pra vivar, mano. Olha isso. Agora que tem muro em toda pista. Caramba, mano. Tô entrando no jogo. O problema é vocês terem aprendido. Desaprende aí, mano. Pegaram um bagulho que sobe e desce forte ali. Entramos. Não, cara. Esse joguinho aqui é nota 1 contra 2. Ele não para. Felps, eu vou te bater, mano. Vamos lá. Esse começo, cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, essa daí foi muito... Não, foggers. Tô com medo do começo. Eu não quero isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? O que é isso? Sorte que eu passei o começo aqui, mano. Eu caí. Eu já caí. Ah, eu também caí. Porra, eu tava indo tão bem. Eu queria que eu passava, cara. Vamos aqui de novo. Ai, fudeu tudo, tá? Ai, bata aí no muro na minha frente. Ah, mano. O cara só passou na frente e se for. Ligou agora, ligou, ligou. Ligou, ligou, ligou. Ligou, 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 ligou. Aprendeu, aprendeu. Nossa, todo mundo bateu no muro. E eu caí só. Eu tô de costas. Ah, mano. Vai tomar no cu. Só eu que caí, mano. Gente... Ah, Luiz, com antena, né? Lembra disso. Ih, Luiz, vai deixar? Ele tá com antena. Ele tá com antena, ele tá com antena. Então, eu ia falar. Eu tô apertando reto e ele tá fazendo tudo pra mim. Porque ele faz, Luiz. Acabei de notar isso. Ah, mano. Por quê? Porque ele tá com antena. Porque ele tá com antena, cara. Porque ele tá com antena, cara. Tem um robô... O chat de EPT tá controlando teu carro, irmão. Como é que tiro isso? Ah, agora não dá. É no começo. É enter, quit your desktop. Olha, ele fala inglês. Tá, cara. Eu vou ganhar do Alan, foda-se. O Luiz agora tá no... Nossa, pegou o trecoinho que sobe os S. Quem que eu sou? Ah. Calma, eu consigo escolher... Eu consigo escolher se sobe ou desce. Vai descer. Tô relaxado, hein. Tem trocentos trecos aqui, mano. Nossa, mano. Nossa, cara. O que é isso, cara? Mano. E eles estão em tempos diferentes aí. Esse mouse na tela tá... Caralho, o mouse tá na tela. Eu só vi agora, mano. Foi mal. Meu também. Profissional, hein. Nem vi que o mouse tava na tela, mano. Deixa eu tirar o mouse da tela. Mano, eu tô tão difícil. Eu não achava... Eu não acho nem meu carro na tela. Será que eu vou achar o mouse, mano? Tá muito lagado. Tá muito lagado. É, Cap, é difícil você de host, viu, mano? Não, tá... É sério. Não dá. Tá bem lagado mesmo. Eu aperto pro lado, ele tem que ir fora pra virar. Ô, caralho. O cara ligou o lag switch sem moral nenhuma ali, velho. Atira, Luizão. Não atira não, Luizão! Eu quebrei o buraco. Ah, mano, o Luiz tá com um hack, cara! Ele tá com um bagulho que anda sozinho. Não, mas eu tô controlando um pouquinho também. Ah, um pouquinho! Só um pouquinho. Um pouquinho mesmo, só um pouquinho. E é bem pouco mesmo. Amorão. Ai, foi eu, Cap, pra fora! Mano, o Luiz tá quase ganhando, cara. Por que ele tá com um bagulho que anda sozinho? Ele apertou a W, cara! Ele tá ganhando, ele tá ganhando! Ele só tá apertando o W. O cara ligou! O W vai tudo! Cara, tinha que ter um desses no Rocket League, eu acho. Você aperta e vai aéreo, o automatico, né? É, só vai na bola perfeita e... Para, Felpi! Cara, dá pra eu acabar com o jogo aqui se eu jogar o certo. Se eu jogar o certo, acabou o jogo aqui. Ah, então não vai, né? Não. Então mesmo. Quem que fez essa sacanagem? Nossa, eu tô todo maluco. Eu tô maluco, eu tô de lado. O Luiz... O Luiz... O que é isso? Mano, quem que teve essa ideia de fazer esse mapa? Esse mapa aqui. Ah, mano... Ah, mano... Obrigado, obrigado! Obrigado! Valeu! Tamo no jogo! Tamo no jogo! Tamo no jogo! Conseguiu, ele conseguiu. Vamos! 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 Sai, Luiz! Sai, Luiz! Eu vou botar meu trombinho. O cara tá apertando o W. Vamos! Não, mano, eu tô jogando, velho! Vai se fuder, meu! Eu bati um monte de... Ai! O que é que foi isso? Não! Mano, minha câmera... Eu tô vivo! Eu tô vivo! Por que eu tô vivo? Não tô mais vivo! Meu carro tá... Você não tinha medo e pisou, tá? Pisou com o carro. Tá muito lagado, cara. Injogável, mano. Ixi, vai sem ferrar, mano. Só me me dei mal. Não! Tô no jogo, tô no jogo. Não! Espera. Consegue, consegue. Boa! Uou! Filho da puta! Eu não cheguei! Não, eu cheguei, né? Não sei. Não, não, não chegou. Não, eu cheguei, eu cheguei. Eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei, eu ganhei. Não tem como eu perder. É impossível eu perder. Eu ganhei. Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! Tá lá! É ele! É ele! É ele! Quase! Boa, Rocket League! Tá aí, mano. Tá aí. Ué, o Cap não entrou. E aí, Cap? Cadê você, mano? O cara com ping zero, mano. E perdeu, velho. Olha como pode, né? É, caiu mesmo da pista várias vezes, velho. Várias vezes, velho. Pô, mas foi difícil aqui, hein? Puta merda! Nossa senhora! Não, o legal é que pelo menos o Cap liberou um monte de coisa já. É isso! Ele tem um monte de coisa liberada já. Cara... É verdade. Não é, não? Nossa! Não, o Cap não. Não! Que level você tá? Que level você tá? É... Treze. Então, eu tô no oito. Pô, eu tô no oito também. Deixa eu ver aqui. É, né? Eu tô no seis. Acho que é porque eu sou muito ruim. Live tá sem som? Cara! Não tá, né? Bidi Bria plus 2, Fili Bria plus 44, muito atoa Bria plus 3, Lobito escuro Bria plus 100 bits. Ah... É. Entendi. O que é isso? O que é isso? O que tá acontecendo? Ele tá mudando tudo. Ele tá mudando tudo. Ih, deu erro! Iiiih! Eu saí do lobby sem querer, mano. Não, você demorou nesse network erro, hein. Tá dando desde o início do jogo. Aaaaah, velho... E agora, coi? E agora? E agora? Qual que é o rolê? Quer outro host? Não vai, não vai! Daí você para de reclamar, irmão. Faz aí, Alan. Faz aí, Alan. Qual que você botou? Chaos? Qual que você botou? Qual que é o modo que bota? Eu tava no custom agora. Esse último foi custom. Você tava no custom? Ah, eu não tô liberado. Precisa do nível 10 do custom. Você tem quantos? Liberar dois? Três? Eu tenho três. Só falta o custom. Ah, coloca o caos então aí. Boa noite, boa noite. Ó, vou botar o código aqui, tá? Manda, 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 manda. C-O-C-K, tá bom. Isso, é esse mesmo. Cara, dá pra eu invitar vocês, não dá? Ah, eu invitei um, acho que nem preciso invitar. Tá? Manda aí. Aí, eu invitei todo mundo. Ah, mas é fácil, pô. O que que é lá o Shortcuts? Qual o atalho? Onde é que pega atalho? É que o Shortcuts é tipo... Mas o meu tá off. Como é que eu boto um? Se você cair, não foi nada. Se você cair na pista ainda, em outro lugar, tu pode continuar, entendeu? Porque senão você tem... Tá, mas tava um, né? O seu tava um? Tava, tava. Ah, então deixa um. Bota lá. Você pode cair pra frente, tá ligado? Bota só o Lewis. Aqui eu comecei... Ele tá construindo sempre subindo. Então é impossível. Daí, vamos ver se vai ficar lagado agora. Se ficar lagado, daí não tem o que fazer, né? Aí, foi. Agora vai ficar lagado pra mim. Não vai, Cap, não vai. Não vai não, vai não, vai não. Por favor, que fique. Eu vou com o meu Porsche aqui, pô. Eu vou com o meu. Já acostumei, né? Já acostumei, já acostumei. É... Como é que tira? Eu tirei? Tirou, 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 tirou. Acho tava sem, acho tava sem. Aqui, aqui, aqui. Acabou a competitividade agora então, né? Puta. Eu peguei alguma coisa... Pô, tô lagado ainda, tá? Aham, aham. Ixi, você não pegou nada, Phelps. Tá lá embaixo. Aqui, então agora eu peguei. Viu, é porque o Phelps tá lagado. Eu peguei um bom então. Nossa, eu peguei uma curvinha absurda aqui. Acho que é bom, tá? Gostei. Coloca... Coloca... Alguém tá com ventilador? Ah, não dá, né? Pra colocar os dois juntos. Coloca aí, ó. Que eu coloco aqui, ó. Caramba. Não, os caras tão combando. Os caras tão fazendo combo, mano. Vão se funder, velho. Aqui, ó. Os caras tão fazendo combo, mano. Vamos. Gente, tá lagado aqui ainda, viu? Tá bom. Nossa, pra mim tá muito melhor. Tá mesmo? Pra mim tá horrível. Pra mim tá horrível. Pra mim tá muito melhor. Meu Deus. Agora você entendeu como a gente tava jogando, cara. Tá, Flamengo. Vou roguear do mesmo jeito. Nossa, ela não. Nossa, tá na tela, eu esqueci. Calma, vou tirar o mouse da tela. Aí, pronto. Dois, um. Nossa, quase. Dois, um. Pô, acho que eu não terminei um checkpoint. É. Tô em segundo, né, mano? Tô em segundo, tô em segundo. Tô em segundo. Tô empatado ali com o verde. Tô em terceiro, tá tudo bem. Nossa, eu peguei um louco aqui, viu? Um louco? É. Ó, botei. Botei, botei, botei. Ai, não dá pra fazer esse. É só descendo. Pegou o Tarso da novelo? Nossa, o cara foi muito louco. O cara foi aonde? Eeee! O cara voltou no... Como é que é? Não, esse aí fudeu. Esse aí fudeu. Nossa. Como é que eu não mei aquele programa pra sabata... Ai! Eu tô vivo! Não, 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 não. Como? Na boa. Nossa, velho, na moral. Muito cagão. Vídeo show. Cara, tá muito lagado, mano! Ah, pelo amor de Deus. Tá muito lagado. Ó, ó. Nossa, como é que tá lagado pra você, Ana? Não tá, ele tá mentindo. Não tô mentindo, cara. Não, eu caí. Ah, eu tentei fazer maldade, eu tentei fazer maldade. Quem faz maldade, recebe maldade em novo. É, então. Que que é isso? Ó, ó, ó. A gente nem quer isso, mano. Tá. Essa foi boa. É a escadinha, é a escadinha. Ah, que bonitinho. Caralho, perfeito. Ó. Eu vou de fininho. Nossa, agora fudeu. Vou botar o fininho aí, tá? Quem quiser usar, toma. Ó o que é o ventilador. Ah, pera. Roubaram o ventilador. Porra, aí é foda. Refrigerador? Ventilador. Mano, minha boca o queimei hoje, tá doendo muito. Nossa, queimou com o quê? Comendo moqueca, velho. No céu da boca. Ih, meu Deus. Tá muito quente, cara. É. Pego dentro do forno. Cara, tava com fome. Não dava pra esperar esfriar. Não. Não. Meu Deus. Se investigou. Tá tudo bem. Caralho, todo mundo se atirou ali. Uau. Não, cara, quem fez isso comigo é maldoso. Ah, mano. Ah, eu bati. Nossa, o ventilador. Tem que ver esse começo aí. Eu vou ficar esperando vocês morrer, daí eu vou tranquilo. Caralho. Meu carro bem grande. Mano, o que que me explodiu? Ah, mano. Me explodiu, velho. Por que o carro do Capta Giga? É um item. Nossa, tá muito lagado. Não, como é que eu cagabuta? Isso é foda quando isso acontece mesmo. Nossa, eu virei caraliros. Ô, porra! Caralho, morre aí. Para, cara, de falar pra eu morrer. Ah, é que você me bateu. Eu bati mesmo. Nossa, tá muito lagado. Vamos entender. Ó, não dá, mano. Não consigo. Eu acho que esse jogo é impossível. Eu acho que esse jogo é impossível. Qual o meu carro? Qual o meu carro? Eu acho que esse jogo é impossível. Eu cheguei. Fala que eu cheguei. Não, eu acho que o Alan caiu. Eu acho que esse jogo é impossível, gente. Ah, eu cheguei. Contou que eu cheguei. Eu acho que eu peguei um checkpoint dessa vez. Contou que eu cheguei. Eu não peguei nenhum. Eu não peguei nenhum. Nossa, tá muito lagado, cara. Você já pensou em ligar a anteninha do seu carro? Então, eu tô pensando em colocar, mano. Mas acho que não dá pra ligar aqui no meio. Não dá, não dá, não dá. Tiraram minha pista. Dá pra remover item? Ah, pois é, cara. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma aí, ó. Eu tenho gosma ainda da outra, né? Eu vou só derrubar o cap do jogo aqui, porque ele tá lagado. Então, eu tenho que aproveitar, né? Aproveita então, né? Aí, ó. Pronto. Droga, eu também caí. Como é que eu não ia viver? Calma, 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 calma. Ó a gosma, Felps. Ó a gosminha, ó a gosminha. Tudo bem, tudo bem, ótimo. Ó a gosminha, Felps. Ó a gosminha, ó a gosminha. Não, Felps, não faz isso. Não, eu tô vindo também. Não! Não! O que é isso? Caralho, cara. O cara foi retaço. Eu sobrevivi a dois tiros de doze na cara, mano. Magosma, magosma. Ah, vai se subir, mano. Ah, já morri, velho. Nossa, eu vi muito, mano. Tá, tô tranquilo, tô tranquilo. Next stage, next stage. Magosma aí, cuidado. Ai, eu olhei o carro errado. Eu olhei o carro errado. Tô grandão, velho, tô grandão. Mano, quando ele tá grandão, ele... O grandão se foda. Ele não toma tiro de doze. E ele se arrebenta todo mundo, empurra tudo. Fui eu que fiz maldade, desculpa. Ó o tempo, ó o tempo, ó o tempo. Uh! Que dá tempo pro tempo. Oh, essa pista tá tenebrosa, mano. Uh! Vamos! Uh! Eita! Com lag, hein. Pra não ter desculpa. Aqui tá muito largado, mano. Nossa, eu tenho um... Vou pegar uma pista ali que é sacanagem. Ah, eu não peguei a rampa. É que eu peguei, eu peguei. Ele tá lagado aí, tá lagado. Nossa, o canal tá... Não, 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 não. Não, não. Essa é um bom lugar pra eu botar. Na curva. Ai, cara. Ai, cara. Ah, mano. Que coazedo, viu, mano? Gente, morre aí rapidinho só pra fazer um teste. Morreiro. Obrigado. Nossa, quase. Eu tô indo muito rápido, mano. Tem que aprender a tirar o pé do acelerador. É, é importante. Acelera. Acelera, acelera. Acelera muito. Acelera agora. Que isso? Ó a gosma, ó a gosma, ó a gosma. Me piscou tudo. Me piscou muito. Não, não, peraí, peraí, peraí. Não, não. Você tem que ver a minha tela, o que aconteceu? Não, filho da mãe. O que aconteceu? Poxa, como é que eu tô sozinho? Por que que a gente não voltou? Mano, pra mim piscou a tela inteira. Por que que eu voltei? Jogou a bola. Tá piscando, tá gravando então, né? Não, mas tá gravado mesmo. O seu nome aqui dentro de mim? Cara, o que aconteceu? Eu não volto. Mano, o que que é isso? Eu tô giga, eu tô giga. Eu tô grande. Vai, Fels, me bate, me bate. Não bate, né? Vai lá, vai lá, dá uma volta. Que isso, gente? Eu sou nosso morto, eu sou nosso morto. Eu acho que você bugou. Caralho, essa daqui eu joguei. Essa daqui eu joguei. Essa daqui eu dei uma aulinha. Essa daqui eu dei uma aulinha. Eu dei o Alan de host, né? Fazer essa merda aí, né? Cara, eu joguei bem essa, mano. Olha lá, host. É, você ganhou três seguidas porque você é no host, né? O próximo host é aqui. É, é, é. É o próximo host. Cara, que injustiça. Ô, Luiz, posso falar um negócio? Não. O Luiz nascia morto, mano. Isso é verdade, isso é verdade. Não, agora já perdeu o time, né? Agora eu não vou, não posso. Ah, foi mal, foi mal. Fica tranquilo. Desmatou a floresta. Você viu? Essa curva aí tá ficando meio chata. Um pouquinho, um pouquinho, chatinho. Toma. Aí! Nossa! Que ótimo! Nossa! Nossa! Que que é isso? Calma, calma! Quem que é, o Luiz? Não! Não! Ah, olha o host aí, como é que ele joga. Sim! Que é isso, Luiz? Não, mano! Eu caí ali embaixo, hein? Caralho! Ah, eu tinha caído lá embaixo, isso aqui. Ah, mano. Eu caí na minha própria gosma! Gossa, 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 gossa! Eu confundi, eu confundi. Eu confundi, eu confundi com os carros. Eu também. O teu modo de ver é só o próprio carro? Ô, caralho. Estar aqui. Estar aqui. Filho da puta. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, me capotaram o meu carro. Vem aqui! Peguei um! Puta, tô vivo. Nossa, ele ficou vivo ainda. Não, já era, já era, já era, já era, já era. Boa, boa, boa. Já era pra mim. Já não tem mais como ganhar. Cresce! Cresce, next stage! Derruba o Felps! Derruba o Felps! Ele não cai! Boa, 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 boa. Ficou a mão pra mim. Não, Felps! Não faz isso! Ah, eu caí! Cadê eu? Eu morri, escondido, meu. Ficou a mão pra mim. Filho da puta! Ixi, foi ruim! Meu Deus! Meu Deus! Não, velho! Eu não consegui os pontos necessários. Acabou pra mim, acabou pra mim. Será? Eu acho que você ganhou de mim. É, não consegui. É, aqui acabou, né? Nossa, foi quase. Foi difícil, mano. Pra mim piscou tudo. É, mano, é foda. Nossa, aqui piscou também agora. Aqui deu uma piscada. Aqui piscou também, aqui, viu? Pisca, pisca. Nossa, mano. Traz a bebida que pisca! Que isso? Não sei também, mas alguma bebida pisca. Deve ter. Muscula da Valesca Popozuda. Que bebida que pisca? Eu não sei. É champanhe. É champanhe. Você pede champanhe em balada e vem com aqueles negócios de festa. Ah, eu nunca fui numa balada e nunca pedi um champanhe também, porque eu não bebo. Nunca vai piscar pra mim, isso que é foda. Eu posso piscar pra você se quiser. Ah, todo mundo piscou agora. Vai, 3, 2, 1. Pisquei. Pisquei, 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 pisquei. Pisquei, pisquei. Tem game ainda? Eu acho que sim. Não quero não. Hã? E aí? Acho que se todo mundo piscar ao mesmo tempo, a gente rouba todo o ar do universo. Um cu? Não tem como. Não dá. Todo mundo tá vendo. Todo mundo, todo mundo. Mas altera. Mas altera, altera. Altera alguma coisa na gravidade, certo? Altera, altera. É. Não, deve alterar alguma coisa na lua e aí consequentemente muda o mar. E aí muda tudo o resto. É. Aí... Nossa. O que que você colocou aí, Alan? A gente soprar todo mundo amanhã, uma da tarde pro sol, pra apagar o sol. Pra soprar pro céu? É, pro sol, né? Mirando no sol, todo mundo soprar, a gente apaga o sol, tá ligado? O céu fica no sol. Porque tá calor pra caralho esses dias, né? Não, tava friozinho, pô. É, esses dias foi frio, na verdade. Mas antes de fazer o frio tava calor. É verdade? Mas tava bom. E antes do calor tava frio também, um momento. É, e depois ficou quente de novo. Saideira que teve uma hora que ficou bem aberto. Saideira, tá bom. Saideira, saideira, saideira. Saideira, saideira, saideira. Quem ganhou tudo. Tá. Quem ganhar, ganhou tudo. E quem perder, perdeu tudo. Bom começo aí, já. Eu não consegui encaixar esse daqui, hein? Não encaixava. Eu consegui. Nossa, esse começo é doloroso, mano. É um trio, é uma pista de drift do Fiuk, mano. O começo. E aqui também é outro. Agora vai, mano. E não tem parede, né? Nossa, agora já era. Agora já era. Agora já era. Era não ter parede. Eu sou muito pequenininho e sofri bullying. O que é isso, mano? Eu tentei. Eu achei que desse pra mim jogar na pista, igual no Mario Kart. Deu! Deu! Ele fez, ele fez! O que que ele deu? O Luiz conseguiu! O que que aconteceu? Sei lá, eu tentei me jogado na pista, igual no Mario Kart. Eu ganhei todos os pontos. Mas... Muito! Que isso! É, deu certo pro Luiz, pra gente não, né? É verdade. Bom, ativar short cut aí, faz isso, mano. Short cut. Short cut? Mas você ativou short cut? Ah, era pra botar dois iguais, né? Aqui é um bom começo, eu. Ah, sou eu, cara! Eu parado ali, achei que eu tinha botado. Tem short cut ou não tem? É, dá, 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 dá. É, mas não dá. Ah, testa lá então vocês, que eu vou aqui tranquilo. É, testa lá, testa lá, vai! É, mas deu! O Luiz conseguiu! Testa lá, testa lá vocês aí. Ah, mas não dá, não dá. Tem que ser o último pra short cut. Wait for me! Uh, Alano! Oh, Alano! Caio, mano! Eu fiquei pra trás. É porque fica longe do primeiro, é. Eu nunca mais testo coisa na minha vida. É, eu testei na primeira, eu vi que dava errado. Eu parei de testar, não entendi que vocês gostaram de testar. Não vale a pena não, né? Oh, Alano! Você vai julgar mesmo? Oh, Phelps! Ih, cheiro! É que eu tô lagado, é que eu tô lagado, é que eu tô lagado, é que eu tô lagado. Tá, tá, entendi, entendi. Acontece, acontece quando laga. Gente, e se a gente resolver não se jogar pra não bugar a câmera de geral? Pode ser. Tá bom. Engraçado, né mano? Muito engraçado. Meu Deus! Meu Deus! Não, 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 não. Minha parede vai matar alguém, mano. Eu sei que minha parede vai matar alguém. Ai! Sai! Não! Ai, filho da mãe! Ai, eu fracassei, mano! Eu fracassei! Eu sou um boss. Ah, eu não consigo, eu não consigo! Ai, não, 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 não. Eu sempre fracasso. Foi mal, ele... Eu fui, eu fui. Eu fui, eu fui. Eu sou esposo, cara. Fricassei, né mano? Fricassei, sabe como é? Pra comer o frango, fracassei? Fracassado. Eu cresci, eu tô giga. Não! Ai! Eu não cresci, por que que eu não... Eu não cheguei! Não, eu cheguei, eu tava ali. Algum ponto eu fiz. Eu não cheguei! Como que eu não cheguei, mano? Como que eu não cheguei, impossível? Não chegou. Você não chegou? Eu peguei algum item que eu nem vi, qual que era. Nossa, tem um que já vem com obstáculo aqui. Muito obstáculo. É, eu peguei um que já vinha com a parte. O que que eu peguei? Eu gastei o que eu peguei, eu nem vi o que eu peguei, mano. Só apertei A e botei alguma coisa em algum lugar. Eu tô clicando aqui em tudo, mano. A hora que acontece... Isso destrói a floresta mesmo. Mano... Tu mora em São Paulo, velho. Então, gente, já se viu muita cidade aqui, mano. A gente vai vestir direto no pneu ali. Isso! Todo mundo morreu. O que aconteceu? Todo mundo morreu. Eu tava jogando. Eu tava lá ainda também. Eu tava jogando. O que aconteceu? Vocês jogaram, mano. Sai daqui. Sai daqui. Meu Deus do céu. Olha o host lá. Olha o host, olha o host. Sabe o que eu acho que acontece? Eu acho que como pega o short cut, você chega e mata quem tá atrás. É isso mesmo que acontece. Não, não, não. Sai daqui todo mundo. Sai daqui todo mundo. Olha o host. Olha o host. Olha o host. É foda. É foda. Cresce, next stage. Cresce. Sai daqui, Phelps. Que isso? Ah, mano. Deve ser tão bom apertar aí o botão e na hora. Caralho, é foda. Ai, caiu. Eu sugeri você ser o próximo host. Você ignorou? Ignorei nada não, mano. Só não quis, mano. Não quis, mano. Caralho, eu caí. Eu caí, eu caí. Ai, eu quase caí. O cara caiu. Oxi. Ah, que raiva. Ah, mano. Eu não fiz nenhum ponto nessa. Deu um tiro de 12 na minha cabeça, cara. Mas é um carro, Luiz. Na cabeça do carro. É isso, mano. Eu ganhei muito ponto nessa. Olha o host, cara. Meu Deus do céu, cara. Ai, mano. Eu vou ficar atrás de um Phelps. Ô, louco. Que isso? Que isso, Luiz? O que você fala isso, mano? Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco, mano. Deixa eu botar um loop aqui insano. Dá licença. Nossa, um loop insano. Insano. Toma. Nooo. Tá horroroso isso, cara. Ai, eu caí. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? O cara pegou o atalho. O cara pegou o atalho. Isso não vale, mano. Atalho é a pior coisa que existe nesse jogo. A bomba me explodiu. Não, não me explode se eu escude a pita do caralho. O que você falou? Desculpa, Phelps. Eu vacilei. Correto. Sai, Phelps. Sai. Minha mãe não é a Cassilo. Caiu. Ah, mano. Eu caí, velho. É o cara que o carro do Bob Spawn já tá andando mal devagar, mano. Ele nem tá correndo, mano. É aquele carrinho do carros que troca a roda do relâmpago barco. Não. Pra quê? Eu tenho que passei. Morri. Ele vai dar tiro de 12. Cuidado. Cuidado, Phelps. Sai, sai, Alan. Ô, louco. Cuidado com vocês mesmos. Ai, eu morri. Eu não acreditei. Ele roubou o atalho? Que isso? Olha o Phelps, que sujo! Que sujo! Ai, cara. Aqui talvez tenha acabado e eu ganhei a Copa Mundial, hein. Não acabou ainda, não. Não acabou porra nenhuma. Acabou, acabou sim. Não. Noooooo. Caralho, é isso? Ah... Dentro do teu cu. Ah, por isso tá com eco, mano. Ai, tá cagado? Ô, foi quase, mano. Foi quase. Se eu fosse grinhado mais no meio da corrida, eu ia estar em primeiro. Eu acho que ia acontecer isso mesmo. Foi bom. GG, né? Foi bom. GG, GG, GG. Não, GG, GG. GG, GG. Eu acho que GG, GG. GG, eu acho. GG, GG. Mas você acha que GG, GG ou GG, GG, GG? GG, mesmo só. Tá. Mas toma cuidado. Hum. É só isso mesmo, cuidado. É sério. É essa a mensagem que eu deixo pra vocês. Cuidado, mano. É só isso. Sério, mano. Era isso mesmo. Acabou. Nossa, mano. Tem umas pistas que vai liberando absurda, viu, mano? Vai liberando um monte de coisa, mano. Olha. Eu acho que esse joguinho aqui dá mais uma jogatina, hein. É que quanto mais zupa, mais coisa... É, porque aí começa a ficar doideira. É, mano. Eu tô vendo aqui. Mano, tem até um cruzamento que libera, mano. Lá pro nível 26, 27. Só que... Olha aqui, olha aqui. Olha essas porra. Olha no nível 47. Olha tem um rolo. Olha essas porra, mano. Olha esse carro. Eu acho que um de nós devia chegar ao nível 50 menos o capi. O capi. O capi. O capi faz. O capi joga, tranquilo. É que eu trabalho, né? Ao contrário de vocês. Então... WTF? Ele falou inglês, cara. Não acredito. Ele falou inglês, mano. Mano, o inglês hoje foi pesado, hein, mano. É, mano. Mas, ó. Daria pra gente pegar... O pato é 50. Nossa. O capiupo. Que leve vocês estão? Eu tô doce, mano. Eu tô doce, mano. Dois não. Dois e sete. Foi isso não. Dois não. É a mesma coisa isso aí. Eu tô doze, eu tô doze. Eu tô doze, acho, também. Não, eu tô onze. Quase doze. Mas, mano, é um tempo pra upar, hein? É. É um tempo. Dá pra jogar sozinho e upa do mesmo jeito? Vai lá. Faz isso aí. Cara, mas... Se eu jogar sozinho, eu vou fazer a pista mais fácil do mundo e ganhar e upar fácil. Exatamente. É, ué. Mas aí você upa. Sim. É verdade. É, então. Verdade. Mas aí quando libera pra mim, libera pra todo mundo as partes de pista... Não, é. Quem host. Quem dá host, tem tudo liberado. Entendeu? É, então o cap não pode upar. É, porque senão é lagado, né? Tava lagado mesmo. É. Não, dá pra ir também. Dá pra, dá pra. Dá, dá pra jogar. Fica maluco, mas dá. Fica mais maluco do que... Nunca que ele vai upar, não vou, não vou. Não, tava bom, tava bom. Deu pra ganhar também. Deu pra perder. Então tá bom, então, viu? Obrigado.